Bem turno, tô na época dos vídeos rapidinhos, então esse vai ser assim ó, muito rápido Nós vamos aprender a fazer sabe o que? Um porta-filtro, gente Fiz esse modelinho aqui, mas vou ensinar a fazer de uma outra forma esse modelinho aqui De porta-filtro, tamanho, tudo direitinho, molde, vai dar tudo aqui, é muito fácil fazer esse molde Então você quer aprender? Mas antes não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like Ó, tocar o sininho, bate mais notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá certo? Então vamos a esse novo passo a passo Bom dia, paquinha do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Aquele encontro vai lá se apresentando pra mais um passo a passo Bem turno Vamos fazer hoje Um porta-filtro Tá? De papel Esse filtro aqui, gente, que eu fiz é pro 103, tá? Agora, você pode fazer pro 102 Como é que você faz o molde, gente? Não tem muito bicho de sete cabeças, não Você vai pegar o filtro, tá? Vai colocar ele numa folha de papel Vai desenhar ele aqui, tá? Depois que você desenhou, você aumenta dois centímetros pra cada lado e faz o molde Tá? Esse aqui é pro filtro 103, tá bom? Então não tem bicho de sete cabeças nenhum Pega uma folha de papel, ó Faz aqui o molde e depois aumenta Tanto na lateral, embaixo e em cima, dois centímetros Tá certo? E o molde vai tá pronto Aí você vem aqui, ó, num tecido de 23 por 51 Você vai vir aqui e vai desenhar aqui o filtro, gente, ó Você vai desenhar um pra cima e um pra baixo Por quê? Porque você economiza tecido, tá? Se você for colocar aqui, ó Além de você esbanjar tecido, não vai dar, tá vendo? Você vai perder esse pedaço aqui Ainda vai precisar acrescentar aqui e perder esses dois laterais Então você faz um pra cima Gente, isso se o desenho não tiver cabeça Tá? Se tiver cabeça Aí vai ficar complicado Aqui tanto faz, você pra cima, você pra baixo, você pro lado Tá? Então, ó, você vai desenhar um aqui Vai virar aqui e vai desenhar o outro aqui Tá certo? Antes de mais nada, gente Coloquei a manta R1 Quem não sabe colocar a manta, gente Tem aí nos meus vídeos aí como é que coloca a manta É muito simples Você vai pegar ou a R1 ou a R2, tanto faz, gente Qual a diferença da manta R1 e a manta R2? A R1, ela tem cola de um lado só A R2 tem cola dos dois lados O lado da cola é o lado poroso O lado sem cola é aquele que parece um algodãozinho Então não tem bicho de sete cabeças Fiz um quilte O que é o quilte? É o antigo matela C Tá? Você faz um monte de linha no seu tecido Escolhe qual é a largura que você quer Que eu coloquei de quatro em quatro centímetros Pode ser na horizontal e vertical Ou pode ser inclinado Tanto faz, tá? E depois você passa a máquina no ponto reto Gente, não pode ser o ponto muito apertado Senão o tecido ele vai encolher Encolher demais Porque ele vai repuxar Tá? Então o ponto da máquina tem que estar um pouco largo Não é frouxo Não mexe na tensão da linha Você vai mexer no tamanho do ponto Tá? Pra ele ficar um pouquinho largo Tá bom? Se o seu ponto for muito apertado Se não for apertado Faz do jeito que tá Tá bom? Então eu fiz aqui Eu vou ficar parecendo os biscoitinhos Qual a linha, gente? Que a gente usa aqui embaixo Como você pode ver Tem vermelho, amarelo, preto, verde Né? Tem várias cores aqui Então pra cor Não ficar uma cor saltando Você sempre usa a linha cinza ou a linha bege Porque elas são coringas Aqui eu fiz com a linha cinza Tá vendo? Você nem vê Nem nota aqui A linha embaixo Porque ela se esconde no meio desse monte de cor Essa caneta aqui, gente É a canetinha que apaga com o ferro Então eu fiz a linha Com essa canetinha Aí faço o quilte ou o matelacê E depois vou no ferro E apago essa canetinha que tá aqui embaixo Tá? É chamada de caneta que apaga com ferro É chamada de caneta fantasminha É... tem vários tipos Vários nomes Mas tudo com a mesma função Tem outras peças também Que você pode fazer isso Tem o giz Que você pode marcar com giz também Tá? Então eu já fiz essa parte aqui O forro, gente O forro, a gente Eu deixo o forro sempre pra depois Por quê? Porque eu prefiro fazer o matelacê aqui E depois eu cortar o forro Por quê? Porque isso aqui encolhe Quando a gente faz o matelacê aqui O quilte Né? Então eu prefiro deixar o forro Pra cortar agora Vou fazer o desenho aqui Do meu molde E vou cortar o forro Pra mostrar pra vocês Como é que a gente faz Bem, turma Já desenhei aqui Agora eu vou vir aqui Então eu venho aqui Gente Coloco aqui O nosso forro Ó Aqui, ó Tá vendo? Não preciso nem cortar o tamanho certo Posso deixar assim E cortar aqui agora O tamanho Ó Corto sempre um pouquinho maior Ó Cortei Venho aqui, ó E corto aqui agora No meio Aí nós vamos fazer também Essa alcinha aqui, ó Você pode fazer Do viés Ou você pode fazer do tecido Tá? Corta assim Quatro centímetros Dobra no meio, ó As duas pontas assim Vira Tipo um viés, tá? E passa uma costura Tanto de um lado Do outro Que você vai fazer O ganchinho Tá certo? Aí nós vamos achar O meio aqui, ó Ó Vamos achar o meio aqui Achamos o meio aqui Nós vamos pregar Isso aqui, ó Aqui, ó Bem no meio, ó Passamos uma costurinha De segurança aqui Aí a alcinha já vai estar Prontinha Tá? Depois viemos aqui, ó Direito com direito No tecido que a gente cortou Vamos passar uma costura Aqui, ó Na beiradinha Tá? Então vou fazer isso aqui Pregar aqui E passar a costura Na beiradinha aqui Ó Coloquei Vim aqui Passei a costura Vou vir aqui agora Com a tesoura de picotar, ó Vou cortar aqui Quem não quiser, vé Quem não tiver, gente A tesoura de picotar Pode fazer na tesoura Comum mesmo, tá? Ó Agora eu desviro Ó Vou vir aqui, ó Se eu quiser Eu passo o ferro aqui Vou vir aqui, ó E passar um pês-ponto aqui Ó Passo aqui um pês-ponto Fecho aqui Fecho aqui E fecho aqui Tá? Aí vai ficar assim, ó Ó Tá? Todo costuradinho Todo bonitinho Fica assim, ó Fechadinho Aí nós vamos pro viés Pronto, turma Ó Já tá aqui Agora a gente vem, ó Avesso com avesso Fixamos aqui Bem fixado Pontinho aqui com pontinha Direitinho aqui Vamos passar um pês-ponto aqui E depois a gente vem com viés pra encaixar Ó A gente vem com viés Gente, olha só Você Você faz aqui um abauladozinho Como é que você faz isso? Gente, não precisa abrir sucesso de cabeça não Vem aqui, ó Faz um abauladozinho aqui Tá? Por quê? Pra O viés não ter que fazer essa quina aqui, ó Fica mais bonitinho se ele for assim, ó Abaulado Tá? Então você pega alguma coisa arredondinha E faz simplesmente aqui o abaulado Tá bom? E passa o viés Vem com viés, ó Arremata aqui em cima o viés Vem aqui, ó E vem pregando o viés aqui, ó Na borda conforme eu fiz aqui, ó Tá vendo? Tá? Belezinha, né? Esse aqui, gente Eu fiz de forma diferente Porque ele levou viés aqui em cima Esse aqui não Tá? Mas esse modo aqui é mais prático de fazer Do que esse aqui Então vou passar esse viés aqui E já vou mostrar pra vocês prontinho E aí, então, gostaram? Não foi, ó Papo de Vult Esse passo a passo Ateliê Cláudio Velasco Ensinando coisas assim Muito fáceis pra você fazer Então, esse porta-filtro aqui Foi o que eu mostrei no início, não foi? Ele tem de um lado, tá vendo? Você pode fazer assim, ó Uma estampa diferente Pode fazer ele com viés Ou pode fazer nesse modelinho que eu ensinei vocês Eu já coloquei o viés O viés amarelo, ó Tá? O botãozinho tic-tac Aqui Aqui Né? O pendurador aqui Tá vendo? Não é que ficou magra assim, ó Todos dois a mesma função Esse é o 103, gente Vocês podem fazer também pro 102 Que será um pouquinho menor É a mesma coisa Bota lá no papel Marca dois centímetros E você faz um molde Tanto do 103 quanto do 102 Gostaram, né? Então, turma Deixe compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Quer falar comigo? Deixa aqui embaixo Se vocês gostaram Não gostaram Dá um like Aqui, ó Saranê Pra vocês Eu fui Mas eu volto E vocês Tocar o sininho E aí Põi E aí E aí E aí